Os cerca de 10 quilômetros de asfalto já foram implantados nas ruas Henrique Coelho, Travessa Frei de Onísio, Camilo Rocha, Coronel João Sena, Travessa das Flores e Rua Eduardo Falcão. O novo asfalto, além de trazer bem-estar aos moradores, traz também mais mobilidade aos motoristas e motor ciclista, que antes tinham dificuldades para trafegar nas ruas do centro. Seu Adão, de 80 anos, é um deles. Ele usa todos os dias sua bicicleta para ir fazer compras ou visitar amigos. E aprovou as obras de melhoria. Tá bom, foi bom demais. Na semana eu passei aqui não estava assim. Já botaram ontem? Botaram ontem. Pois é, ficou bom. Melhorou para andar na bike aí? Maria é melhor, porque isso não tem não. O senhor anda sempre de bicicleta aqui, por onde vai? Nunca fui andar de moto. Para onde eu vou? Para sempre para baixo. Dentro da rua, por sempre trabalhar, bicicleta. Então melhora a vida de quem anda até de bicicleta também. É melhor, acabou o buraco. As obras fazem parte de uma emenda parlamentar do senador Roberto Rocha, que foi solicitada pelo vereador Biné Soares. E estão sendo implantadas em toda a região do centro. Quem passa por aqui só elogia as ações. Tá muito bem, tá muito bom, eu apoio. É muito bom estar sendo realizadas essas obras, porque eram obras prometidas. E o nosso administrador, o prefeito Joran, está cumprindo com as promessas dele. Além das ruas já citadas, a implantação do novo asfalto seguirá em pelo menos mais 14 ruas, totalizando 20. Que venha mais eu aprovo. Tá, beleza.